Vai ter um final feliz, yeah, vai ter um final feliz, é, e é você que dedico esse sim, yeah, vai ter um final feliz, é, vai ter um final feliz, oh yes, e é você que dedico esse sim, oh yes. Oh yes, final feliz, chegamos a esse fim, que vai te fazer sorrir, e se alegar com esse sim, que você disse naquele dia que eu tanto, foi tão emoção, calor, emoção e calor, é final feliz, que não é em vão, final feliz que nós vamos ter o amor, que é um grande parte da participação do nosso coração, vai ter final feliz, final feliz, final feliz, final feliz, Final feliz, yeah, vai ter um final feliz, oh yes, vai ter um final feliz, yeah, vai ter um final feliz, yeah, vai ter um final feliz, oh yes, E é você que dedica esse sim Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz É Vai ter um final feliz É Yeah Oh yes É Vai ter um final feliz É Vai ter um final feliz Yeah E é você que dedica esse sim Oh yes Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz É Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz Yeah É É É É É Essa música se chama Final Feliz Essa poesia foi criada Dia 3 de novembro de 2014 Segunda-feira Foi ontem Hoje é dia 4 de novembro de 2014 Foi criado ontem 3 de novembro de 2014 Segunda-feira Primeira poesia de novembro, final feliz se chama É isso aí, essa música é a poesia criada somente por mim, inteiramente criada somente por mim Meu nome é Giliade, Cristaldo, Maguiose, tenho 29 anos de idade Sou vegetariano como carne, como peixe, odeio mel, como mel, como margarina, tomo leite, tomo leite É isso aí É isso aí, gente É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vai ter um final feliz 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 Vai ter um final feliz Oh yes É você que diz Dica esse sim Oh yes Vai ter um final feliz Oh yes E é você que diz Dica esse sim Oh yes Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz Yeah E é você que eu dedico Esse sim Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz Yeah Venha aqui Venha pra mim Venha nesse fim Pra eu poder sorrir Junto a mim Junto a ti Yeah Vai ter um final feliz Yeah Vai ter um final feliz Yeah E é você que diz Dica esse sim Yeah Vai ter um final feliz 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 É você que dedica esse sim, yeah. É você que dedica esse sim, yeah. Vai ter um final feliz, oh yes. Vai ter um final feliz, oh yes. É você que dedica esse sim, oh yes. Final feliz, 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 final feliz. Final feliz Brinco com você como hoje em nossa infância Penso em você como nosso grande adeus Pois foi você que viajou ao trabalho e voltou tão tarde amanhã De novo quero te ver Final feliz pra mim e pra você Final feliz pra mim e pra você Desejo pra mim e pra você Um final feliz Esse desejo Foi do meu coração Final feliz Para meu e nosso amor Final feliz Para meu coração Final feliz Pro meu bem querer Um final feliz Um final feliz Quem é que não quer Um final feliz Um final feliz Um final feliz Um final feliz Ah, quanta maravilha Ah, quanta alegria Um final feliz Um final feliz Um final feliz Um final feliz de mim e não vai mais voltar Não deixe que esse vá pra longe de mim Nunca mais Cada passo eternos, caro Então nos meus pés eu lavo E não deixou aquele rastro na estrada Que vem pelo ar secou afora Embora com a pressão do mar Tento enlouquecer Ah, o meu amor já é tão De querer, de tanto querer Enlouquecer o meu saber De amor, de querer viver São quatro horas da tarde O tempo voa tão de peça Tão rápido é esse tempo Que não deixa que eu paro Para ter tempo Para eu poder amar Chegando à praia Eu pude relaxar Mas venho a me pensar Como é a vida sem você Sem poder te ver Aquele momento tão importante É querer ver Que eu quero você É querer saber Que eu quero te ter Tudo isso É tão magnífico Tudo isso Eu não deixo que caia Para esse tempo Que está enlouquecido Venha pra mim Venha se refrescar Relaxar Sua mente Seu corpo E seu desejo É relaxar Ao meus braços É você Que eu quero dizer Que eu vou Tanto querer A vida tem fim Temos que Tanto dizer que sim Que queremos Amar Que queremos amar Queremos viver Esse momento Para saber Que a nossa vida Foi ter ao seu lado Ao seu amor 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 Casual Amor caseiro Amor de paz Amor de lar Amor de amigo Amor de amor 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 de tanto querer e tanto querer não sofrer, querer viver, querer saber que é você que faz tanto viver, essa paz tem que ter esse fim final feliz, pra eu sorrir do teu lado a mim, a tanto dizer um sim que vai amar, que não vai ter fim Vai ter o final feliz Vai ter o final feliz Vai ter um final feliz Vai ter um final feliz Vai ter esse fim Tão feliz Vai eu sorrir Contigo junto a mim Vai ter um fim Um sim Um sinal de feliz É esse sim Que traz o nosso fim Com o nosso sorriso Vai ter um final feliz 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 Hoje é dia 3 de novembro de 2014, segunda-feira, hoje é dia 3 de novembro de 2014, segunda-feira. Essa música precisa ficar hoje, dia 3 de novembro de 2014, segunda-feira. Essa música precisa ficar somente com a minha manhã de viagem, só a maioria. Vai ter um final feliz, yeah, vai ter um final feliz, yeah, vai ter um final feliz, yeah, oh yes. Final feliz, chegamos a esse fim que vai fazer sorrir e se alegar com esse sim Que você disse naquele dia que eu tanto foi tão emoção, calor, emoção e amor É final feliz, que não é em vão Final feliz, que nós vamos ter o amor Que é um grande parte da participação do nosso coração Vai ter final feliz, final feliz, final feliz Vai ter final feliz, final feliz, final feliz Vai ter esse final feliz, oh yeah.